Olá, meus amores! Passando aqui em nosso canal no YouTube para dar alguns conselhos, notadamente, para quem já vem estudando a nossa língua portuguesa há um bom tempo para os concursos públicos. Como todo mundo já sabe, boa parte dos concursos públicos exige o conhecimento em língua portuguesa e exige o conhecimento da legislação. E uma pergunta que, vezes por outra, eu recebo é assim, Professor Rodrigo, é possível estudar ao mesmo tempo a legislação brasileira e pensar em língua portuguesa, em gramática? É possível sim. Eu tenho uma boa notícia para você, principalmente se você já vem estudando a nossa língua portuguesa, já tem um certo domínio, já fez mais de um curso, já leu mais de uma gramática ou lê com constância, tem segurança nos conteúdos gramaticais e deseja fazer essa junção, essa, digamos, interdisciplinaridade entre língua portuguesa e o direito. A técnica legislativa brasileira, ela não está dissociada, por exemplo, da técnica gramatical. E é possível sim, quando você está estudando, por exemplo, a Constituição, o Código de Processo Civil, o Código Civil Brasileiro, você ficar atento, e como eu disse, você precisa de uma certa maturidade, para perceber, por exemplo, a questão sintática da construção da legislação brasileira, da técnica gramatical. Eu trouxe alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo. Observem aqui um exemplo que eu tirei da Constituição Federal. Observem. Comecei a Constituição. Princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático e Direito. E tem, observem. E tem verbo T. Perceba que a República Federativa do Brasil, neste caso aqui, é o nosso sujeito. Ela é formada por isso. Então, a República Federativa tem como fundamentos, eu tenho um elemento de predicativo, qualidade. Observem. O que é que ela tem? Verbo transitivo direto. Observem que coisa bonita. Os incisos 1, 2, 3, 4 e 5 da nossa Constituição, do artigo 1º, representam exatamente o complemento do verbo T. Portanto, eu estou aqui com vários o quê? Objetos diretos. Percebeu como é interessante? Percebeu? Eu estou lendo a legislação e eu tive essa noção, eu precisava ter essa noção de que isso é o sujeito. E observe os incisos na função objetiva direta. Vamos ver um outro exemplo agora, já do Código de Processo Civil. Observe que coisa interessante. Diz aqui, artigo 66 diz, há conflito de competência. Perceba, eu tenho a utilização do verbo haver na sua forma impessoal. Isso aqui é o verbo impessoal, transitivo direto. Conflito de competência é o objeto direto. Agora, olha que coisa bacana. Quando? O que é que eu tenho aqui? Introdução de uma estrutura por um conectivo de tempo. Ou seja, eu tenho aqui uma conjunção de valor temporal. E eu vou dizer, há conflito de competência quando? Observe, dois ou mais juízes, dois ou mais juízes. Entre dois ou mais juízes surge isso. Observem que estes incisos que vocês estão vendo aqui, eles vão completar exatamente essa estrutura daqui. Professor, eu tenho aqui uma noção de tempo. Portanto, vamos lá. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes. Observe, eu tenho uma oração, eu tenho um verbo aqui. Dois ou mais juízes se consideram. Eu tenho outra oração aqui. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia. O que é que nós temos aqui? Perceba, nós temos orações subordinadas adverbiais temporais. Olha que coisa interessante. Eu estou estudando o código de processo civil e eu percebi que a técnica legislativa fez uso de orações subordinadas adverbiais temporais. Percebeu? Os três incisos. Vamos ver agora. Agora eu mudei. Eu vou para agora o artigo 9º do Código Civil. Vamos lá. Artigo 9º aqui do Código Civil. O que é que nós temos? Percebam. Serão registrados em registro público. Aqui uma adjunta adverbial de lugar. Agora veja. O que é que vai ser registrado? Vamos lá. Os nascimentos. Portanto, os nascimentos, casamentos e óbitos serão registrados. A emancipação. Observem. A interdição e a sentença. O que é que nós temos? Tudo isso. Isso será registrado. Portanto, os incisos 1, 2, 3 e 4 constituem um grande sujeito para o predicado serão registrados. Inclusive, observe a utilização já da estrutura no plural concordando com o primeiro elemento aqui. Professores, se esse primeiro elemento estivesse no singular, não teria problema algum que se mantivesse o verbo no plural. Por quê? Porque observe que eu estou com um grande sujeito o quê? Composto. E o que é que a regra fala? Que sujeito composto, posposto ao verbo. É possível a concordância com o núcleo mais próximo com todos os núcleos no plural. Como o primeiro núcleo já se encontra no plural, observe, serão registrados no plural. Que coisa bonita. E vamos terminar aqui. Observe. Código aqui penal. Código penal. Observem. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vida, estabelecerá. Percebam. Percebam. O que é que o juiz vai estabelecer? O juiz sujeito está aqui atrás. Ele estabelecerá, perceba a concordância com o sujeito. Agora, o que ele vai estabelecer? Verbo transitivo direto. Vamos lá. Conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Eu tenho um adjunto e conformidade. Agora, o que ele vai estabelecer? As penas. A quantidade de pena aplicável. O regime inicial. A substituição da pena. Opa! O que é que estes incisos, eles estão... Aliás, qual é a função destes incisos? Eles vão aparecer ou eles exercem a função de quê? Objeto direto para o verbo estabelecer. Você percebeu? Percebeu que é possível, sim. Aí você vai dizer, poxa, professor, mas aí também é pau, né? Eu vou precisar ficar sempre atento a esse negócio aí todo? Veja, é uma opção. Eu estou te dando a possibilidade de, no momento em que você estiver lendo um dado, um artigo da legislação, você conseguir, neste artigo, enxergar a parte sintática, enxergar orações, enxergar o emprego de conjunções, enxergar o que é sujeito, o que não é o sujeito, o que é complemento do verbo. É possível, sim. E isso vai dar a você um conhecimento ímpar sobre a nossa língua portuguesa. Dá trabalho? Paciência. O que é que não dá trabalho para ter sucesso? Então, reflita. Eu estou respondendo àquelas pessoas que me dizem, professor, o que é que eu posso fazer? Um caminho é este. O que eu posso fazer se eu já estudei, fiz o seu curso e começando do zero, estudei pela gramática do professor X, eu tenho a sua gramática, eu queria aprofundar o negócio. Você pode aprofundar lendo a legislação e pensando a gramática da legislação. Por quê? Porque a legislação não se afasta da técnica gramatical. Beleza? Espero que você tenha pensado nisso. Reflita. Qualquer dúvida, mande para mim. Não se esqueça de curtir aqui o nosso canal no YouTube. Coloca o sininho aí para que você sempre receba os nossos vídeos. Tá bom? A vida dos amigos aí para todos vocês. Um grande abraço.